Ele pergunta ao estádio se podem gritar o nome dele, Cristiano Ronaldo a fazer um hat-trick, a puxar a bala outra vez, a janeira de um central, Andónia a não conseguir saltar a tempo, a falhar a intercessão, Ronaldo a receber depois a rodar e a rematar para o fundo da bala da Berezovski. Impressionante, Cristiano Ronaldo, 3-3-3-1 para Portugal, Ronaldo vezes 3 o gol. CES na Arménia é 5, Portugal está na V3-1 é o resultado, ele pede quem tem pelo nome dele e eu confesso que já vejo alguns arménios a aplaudirem este Cristiano Ronaldo e a perceberem que a Arménia vai perder.